É a caçulinha de Fortaleza falando de amor O topo do Nordeste Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Atende a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa pelo menos dizer alô Alô, atende o seu amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer A caçulinha Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Atende a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, amor Amor, o que que custa pelo menos dizer alô Amor, atende o seu amor Meu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer É a caçulinha de Fortaleza Totalmente apaixonada Forró do tom São Paulo, bora Marcelo Eu nunca mais vou te fazer sofrer 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 Eu nunca mais vou te fazer sofrer